Vamos agora conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Hoje o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, e também Abraham Ventralbe, ministro da Educação. E por falar em educação, o Censo Escolar da Educação Básica mostrou que a educação profissional cresceu no Brasil em 2019 e alcançou mais de 1 milhão e 900 mil matriculados. Isso representa um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior. E nesta quarta-feira, ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse pelas redes sociais que além da educação básica, o Brasil também está investindo na educação profissionalizante, que garante retorno imediato à sociedade. E também ontem, quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro regulamentou a lei que estabelece a política nacional de resíduos sólidos. E foram anunciados recursos para o programa Lixão Zero. Vamos ver agora na reportagem. Foram assinados 21 convênios com consórcios e prefeituras de 57 municípios. No total, eles receberam mais de 64 milhões de reais do Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. O repasse vai complementar o orçamento das prefeituras para a compra de materiais e equipamentos para melhorar a gestão do lixo nos municípios. Uma das cidades que receberam o repasse foi Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Esse financiamento aos diversos municípios que foram contemplados vai dar mais qualidade ambiental ao lixo que nós recolhemos em nossas cidades. Seja sob o aspecto estrutural, no sistema de coleta, de triagem, até de destino final, e seja também nos aspectos tecnológicos, na possibilidade de compra de equipamentos para a gente realmente poder aproveitar o lixo como um produto também de comércio. O presidente Jair Bolsonaro assinou também um decreto para a implementação do sistema de logística reversa de eletroeletrônicos. A ideia é criar mais pontos de coleta de lixo eletrônico, como computadores, videogames, pilhas e baterias. Esses materiais serão recolhidos e os componentes que forem aproveitáveis seguirão para reciclagem. Hoje, no Brasil, existem 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos. Com o decreto, a ideia é instalar mais 5 mil pontos até o ano de 2025. Nós vamos recolher uma quantidade bastante elevada. As 400 maiores municípios de população igual ou superior a 80 mil pessoas, totalizando 60% da população brasileira até 2025. Com isso tudo, o senhor dá um exemplo do que é cuidar de verdade dos temas que mais tocam a população brasileira, os 80% de brasileiros que vivem nas cidades.